Ok, vamos lá rapaziada Eu to gravando mas eu também quero Com certeza saber a estrada do game Beleza, wow Ok Vamos lá rapaziada Ok Acho que a maioria já viu Os primeiros vídeos Graficamente me parece bem decente Considerando que estamos jogando Em um rádio nativo Beleza Ok Ok Nós temos reflexo aqui né rapaziada Coisa rara Você tem um reflexo Ei rapaziada, tudo bem? Óbvio que esse não é o Batman Vamos lá Pita de bandido né Ok É estranho pra quem já jogou o game né Os games da série Você ta em VR Eu sei que todo mundo fala Mas é como se você estivesse literalmente Dentro de Gotham Vamo lá né Vendo ficar muito demorado Ok Deve ser um bandido né Deve ser um bandido né Ta abaixado da polícia Ok Tudo bem Ok Eu não acredito que ele está desaparecido Ok Ok destruíme Eu sou canota viu rapaziada Ui 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 Ta ta levantei, levantei hein Calma ai Calma Calma ai o que que tem que fazer com essa policial Era um barulho Não vai ficar tudo bem Deu processo, Deus Deu processo Deu processo Peraí Peraí O que você está fazendo? Nós somos melhor do que isso Deus Este todo mundo perdeu a cabeça Dê-me o seu nome. É Malone. Parabéns, Malone. Você vai para a prisão Blackgate. Ok. Eu sou Alexandra Brackett, reportando vivo desde as costas de Gotham, onde as festas de julho 4 de julho são fechadas por uma violência incómoda. Polícia continuam a procurar o rei elusivo Rat King, um líder de terror, que os seguidores têm trazido a nossa cidade para a briga de destruição. Alfred, qual é a situação? A infestação de rat, senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Porra, eu nem ouvi, cara. Fiquei empolgado que eu sou o Batman. Oi. Calma aí, rapaz. Deixa eu ver o bagulho aqui, que eu estou jogando também pela primeira vez. O Bat Barco. Uau. Beleza. Vamos lá. Não sei o que é para fazer, mas só tem um caminho, né? Então... Tem como dar muito errado, não. Viu a voz do Batman, rapazinha? Alfred, adora isso para as suas schematics das sepadas. Os ratos marcaram as localidades das suas hostagens. Sim, senhor. Veja o mapa. Ah, o planar com a capa é muito da hora, cara. Como se tem alguma coisa por aqui, né? A gente está perdendo alguma coisa. Ahn... Aparentemente, não. Vamos lá. Os Commanderizinhos Em Car wenn Earth não tem alguma ação. Quer dizer que não tem alguma coisa? Não tem alguma ação. Não tem alguma dúvida por acerca do Bat. Nem encerraram com seus files. Não tem alguma dúvida, mas você nãoитуriam a cada vez aqui? Agora vão ficar bem ali. Mas eles ficam da mesma linha? O que é isso? Pô, só isso, bebê? Não deu nem um round, não deu nem um caldo Como diz o Alex Pereira Rapaziada, é que um gosto da hora, viu? Calma, é pra ir pra onde? A manor of refuse runs through Gotham's sewers I'll triangulate the source Johnny's got the cops one level up Homey shoots the loudmouth first On your toes, trouble's coming I'm here anyway He's got the ropes with him again Hey, on your feet We are the Red Kings Yeah We are the Red Kings The Red Kings The Red Kings The Red Kings Make you one of us Time to take out the tracks Fight back! Free me from this cage Get ready for Richmond Get ready for Richmond I need to find those hostages. That rat said they're one level up. I need to use detective vision here. If I follow the cables highlighted in detective vision to the source, I can open the gate. Then I can rescue those hostages. That rat said they're one level up, and they're one level up, and they're one level up, and they're one level up. They're one level up. They're one level up. Like you didn't have to kill Marx. That wasn't me. Who ordered you to do it? Orders from your king? I told you that wasn't me, man! You were another rat. What's the difference? Hey, hey. You're a cop. You sue me, that's murder. What are you guys playing? What's this day of wrath? It's just what was ours. I'll give you what's yours, you sick bastard! Right between the eyes! Thanks. But you're still going down, freak! Stay down. Stay down. Stay down. Stay down. I have to get to the Bowery. Now. These plans for the old Gotham. Okay, we're going down. Some Zoas show a path that leads... Well, it doesn't say. But it's up. It's like there's a minor struggle for that man. believe me. Please don't breastfeed me. No workers are brave. They just need to stop this happened. Take them out of strength. Take them too. Take it away from them. Leave themICA! Parece que os ratos já fizeram uma corte. Eles foram por dentro da caixa. O M.O. se apresenta outros lugares do estado. Eu soube-se por D.A. Harvey Dent, tomando um momento de fazer o seu plano de financiamento de crime prevention. D.A. Dent, obrigada por nos acompanhar. Isso deve ser como eles fundam o seu culto. A corte do estado de Gótham, que foram cometidos por uma terrorista que chamam de Rats. Hoje em dia apresenta a celebrar já se preocupou a situação de Gótham. E os outros países estão no lado da frente de Gótham. O que é que ele está no final? Dois que ele está sendo alcançado? D.A. D.A. o crime prevention... O que é que ele está no final? Eu tenho que parar isso. Gordon parece que agregue. A bat-signal. I'll deal with any loot.